E o Brasil quer reforçar a associação estratégica com a Turquia. Os presidentes destacaram a importância da relação entre os dois países emergentes e integrantes do G20. Eles assinaram uma declaração e selaram acordos bilaterais de cooperação em educação superior e justiça. A presidenta Dilma foi recebida pelo presidente da Turquia, Abdullah Gil, com honras militares. No encontro bilateral, os dois governos assinaram três acordos, um na área da educação, que vai permitir mais intercâmbios universitários para que turcos possam estudar no Brasil e brasileiros, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, se especializem na Turquia. O segundo acordo vai favorecer as transferências de condenados fora de suas repúblicas para completarem suas penas no país de origem. O terceiro vai promover auxílio jurídico em casos penais de turcos e brasileiros que estejam fora de seus países. Dilma lembrou que o Brasil e a Turquia, além das relações comerciais, também se identificam pela cultura de paz, essencial para mais acordos bilaterais. Somos firmes em apoiar a aliança de civilizações. Juntos, trabalharemos para garantir que prevaleça a visão construtiva do futuro, contribuindo para atitudes agregadoras, atitudes de tolerância e rejeição à xenofobia. Esse é o nosso propósito de termos aderido à aliança das civilizações. No discurso, o presidente turco ressaltou a ampliação das relações Brasil-Turquia e lembrou que a extensa distância geográfica vai ser encurtada com mais voos diretos entre Istambul e São Paulo, com a inclusão de companhias aéreas brasileiras. Dilma também quer contribuir para que a Turquia, junto com o Brasil, estreite as relações com a África. No campo de tecnologia e inovação, lembrou que as principais entidades científicas dos dois países vão se integrar mais. Gostaríamos também de destacar uma importante parceria que podemos ter e estamos desenvolvendo na área científica e tecnológica, entre o CNPq brasileiro e o Conselho de Pesquisa Científico e Tecnológico da Turquia, Tubitac. Vamos aprofundar nosso diálogo e nossa cooperação. Tchau. 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 Tchau.